O que é que é que é que é que é? Música Música Joga a mão pra cima, na dança do cabelo Tira, 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 tira Vem, 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 na dança do cabelo Joga a mão pra cima, na dança do cabelo Humor, a criança, a dança, o que é ensinar Essa dança é fácil, você vai se amar Essa dança é fácil, ela toma com o quê E a companhia tem basta para você Pega uma cintura, tem uma becha Na corra, bate, bate, sai o que você faz Eu já tô ligado, eu já tô na minha Pula, 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 pula Tira, 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 tira Vem, 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 Pula, pula, pula Tira, 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 tira Tira, tira, tira Vem, 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 fala Járeibam pra cima, na dança do cabelo Opa! O que é que é? Uh! 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 Aí, ameguinha! Minha mão puliçou o campo no perleta Em cima do seu ameguinho Parabéns! Parabéns! Pegue na cintura Bebões! Agora bate-papo A mão pra te separar Eu já tô ligado A Sustain da Bria Pula, 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 Maratas na fuerっ Pula, 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 pula nak слово She-la, she-la, she-la da direita Que eu 2011 Ele, 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 Ele da do seu ameguinho Já'mиться a solider Pula, 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 pula qualquer Dança proibido She-la, she-la, e ca-o He-la da, ca-o, ca-o She-la da cintura Um uncomfortable Br spelled HE2 Fuck rotissou o campo Eu me alegria a mim, você é muito exata no mar.